Ainda é muito tímida a ação de comunicação feita no próprio governo do presidente Lula. Ainda é muito tímida. Nós demos alguns passos, por exemplo, a TV pública foi um passo, mas é um passo muito pequeno diante de tanto tempo que nós perdemos nesse Brasil em termos de comunicação. Portanto, eu queria concluir dizendo que a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa gente, homens e mulheres, negros, índios, nossas belezas, nossos estados, cada um com sotaque diferente, com jeito diferente de falar, que são belezas, que é um patrimônio do país que o país não pode abrir mão de forma nenhuma. E eu tenho plena convicção de que a partir dessa experiência aqui da Conferência Municipal de Comunicação, com a pressão que nós estamos fazendo o governo do Estado. Porque o Estado também precisa chamar a Conferência Estadual de Comunicação. E nós vamos para a Conferência Nacional de Comunicação para dizer que esse modelo não cabe mais na sociedade. O povo brasileiro não aceita mais esse modelo que quer usar a sociedade, que quer usar o povo brasileiro apenas como massa de manobra conforme os interesses de quem governa. Nós queremos é ter o poder e ter o direito de discutir a comunicação do ponto de vista daquilo que interessa à sociedade e ao povo brasileiro. Forte abraço a vocês e boa conferência. Agradecemos as autoridades da mesa e pedimos para que ocupe os primeiros acertos. E convidamos agora para concorrer a mesa o senhor Luciano Somerzai, como mediador dos trabalhos e os seguintes palestrantes, professor Dr. Vinícius Atul de Lima e o professor Dr. Laurindo Leal Filho. Salve-me para todos os dias. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos professores Laurindo Leal Filho. do professor Vinícius Atul de Lima. Eu queria registrar o agradecimento especial também, porque essas duas pessoas que estão aqui do meu lado, eles estão percorrendo o Brasil, estão dando todo o apoio e a dedicação que eles têm para fomentar a discussão das conferências municipais, enfim, de outras instâncias de comunicação no Brasil. Eu tenho ido em alguns eventos de comunicação e tenho contato com o professor Laurindo e todos eles. O professor Vinícius, eu sei que está viajando o Brasil inteiro falando de comunicação. Sabemos que, para onde é que convida o professor Vinícius para falar de conferência, falar de comunicação, ele está sempre disposto a participar. Então, eu gostaria de fazer um anúncio especial a esses dois professores, duas figuras importantíssimas para a discussão da comunicação no nosso país. O professor Laurindo Leofila é jornalista, sociólogo, com mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado no Goldsmith College da Universidade de Londres. Publicou os livros Atrás das Câmeras, Relações entre Estado, Cultura e Televisão, A Melhor TV do Mundo, o Modelo Britânico de Televisão, a TV Sob Controle, a Resposta da Sociedade ao Poder da Televisão e Vozes de Homens, Memórias Brasileiras da BBC. É professor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Datuação da Faculdade de Comunicação Casper Índia. Tem experiência nas áreas de comunicação e sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas, políticas públicas de comunicação, televisão, televisão pública, rádio e jornalismo. Apresenta o programa VTV transmitido pela TV Câmeras e pela TV Brasil. Passo a palavra agora para o professor Lóvel Indre Alcim. Boa noite, eu queria agradecer o convite da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarulhos para poder conversar um pouco, ainda que brevemente, eu vou ser breve para haver espaço ainda hoje para questões que venham a ser levantadas, mas eu quero agradecer muito ao Luciano. É um prazer estar com o professor Vinícius, uma das maiores autoridades na questão da comunicação, nos estudos da comunicação no Brasil, rever o nosso querido companheiro Orlando Fantasini, que é um militante pela democratização da comunicação, além de todas as outras militâncias que ele tem em outras áreas sociais, foi um dos idealizadores ou foi idealizador da campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania, talvez uma das campanhas mais eficientes de controle social da mídia eletrônica, da televisão particularmente, porque ela vai diretamente ao bolso das emissoras na medida em que denuncia os programas que violam os direitos humanos para os patrocinadores desses programas. É uma peculiaridade de uma campanha que tem dado resultados concretos, é um prazer estar revendo a minha cultura. Eu quero dizer, em relação ao tema que nos foi proposto, concentração da mídia e a democracia brasileira, esta é uma questão central. A democracia brasileira nunca estará realizada plenamente enquanto nós tivermos esta forma de controle dos meios de comunicação. O jogo democrático exige que o cidadão tome decisões, que todos nós tomemos decisões a cada instante. E as grandes questões nacionais e internacionais sobre as quais nós temos que tomar decisões, não são transmitidas, salvo raríssimas exceções, através da mídia. E a mídia não nos permite esta possibilidade de tomada de decisões amplas, porque, dada a forma de controle, a forma de concentração da mídia no Brasil, ela nos dá apenas uma visão do mundo, uma visão dos fatos, e leva a sociedade, em grande parte, em grandes momentos, quase que de roldão, a partir daquilo que nós costumamos chamar de pensamento único. Daí a importância transcendental, não para a comunicação, mas para o país, de se discutir a comunicação e se discutir em uma conferência nacional. Nós já tivemos mais de 50 conferências de várias áreas da sociedade. Saúde, há mais desde a década de 30, são realizadas conferências de saúde no Brasil. O SUS, que hoje é uma realidade, nós estamos até mais avançados do que os Estados Unidos. Vocês vejam a luta que o presidente Obama está tendo para implantar um seguro nacional de saúde nos Estados Unidos. O SUS, mal ou bem, já faz isso aqui no Brasil. E o SUS é resultado de uma proposta originária de uma das conferências nacionais de saúde. Portanto, essas conferências, que a princípio podem parecer para alguns um simples palco para debates infrutíferos, na medida em que elas vão se realizando, na medida em que elas vão se repetindo anualmente, na medida em que elas vão acumulando conhecimento e força política, elas podem, sim, se transformar em políticas públicas. Agora, por que que só agora nós estamos chegando, depois de tantas outras conferências realizadas de outros setores, só agora nós estamos tendo a possibilidade de ter uma conferência nacional de comunicação? Porque esta é uma questão delicadíssima da sociedade brasileira. Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, o noticiário sobre, nesses últimos meses, sobre o processo de elaboração e de implantação dessas conferências. Parte dos empresários da mídia já se retiraram da comissão organizadora sobre a alegação de que não teriam ali respeitados alguns dos seus direitos constitucionais. Na verdade, o que está florando é a luta de classes, companheiros. Na verdade, os empresários estão ali para defender o espaço e o monopólio que eles têm e sobre o qual eles se julgavam intocáveis. E tem razão para isso, porque também são pequenos momentos em que algum avanço foi feito na direção da democratização da comunicação e eles se mantêm realmente intocáveis. E quando perceberam que a conferência pode, de alguma forma, levar a público o monopólio, levar a...